Bom dia, a tarefa para hoje é a seguinte, instalação na frente da minha casa aqui do piso grama Reservei uma área aqui de mais ou menos uns 2,5 por 1,60 Essa parte aqui tinha só grama, só que como pega pouco sol, agora é quase umas 11 horas da manhã E não pega sol diretamente, tem um telhadinho aqui Mas por causa da inclinação, que também está em tempo de inverno, bate sol lá Então a grama não vingou, ficou alguns pontos sem crescimento Então resolvemos tirar a minha esposa aqui e vamos colocar esses tipos de piso grama Esses tem basicamente 3 tipos no mercado aqui na minha região O piso grama convencional, que tem os furos aqui de mais ou menos 6 centímetros, uns quadrados E os pavers, que cada um tem esse aqui, o formatinho tijolinho, ossinho, o pessoal fala Que consiste o seguinte, se você instalar esse aqui, colocaria um do lado do outro Imagina esse aqui, ficaria um vão de mais ou menos uns 6 centímetros também Uma lacuna aqui, e colocaria de fora a fora até lá Nesse sistema aqui também, nesse tipo de tijolo também Colocaria um aqui, um invertido aqui assim, e um coisa Ficaria um nicho maior aqui para grama E esse aqui, a gente decidiu comprar esse daqui Para instalação Esse tipo aqui tem mais ou menos uns 8 centímetros Esse aqui uns 5 centímetros E esse aqui uns 6 centímetros Tá? Então vamos para a instalação hoje desse maior aqui Tá comprado toda a carga aqui que eu precisei Beleza? Vamos lá O importante é o seguinte, por onde começar o serviço da instalação Basicamente quando você constrói uma casa, é feito assim Onde o... na posição ereta, né? Onde o corpo vê, onde a cabeça vê ao fundo Ou seja, lá na frente, onde estão os pisos inteiros Tá? E os recortes, geralmente é feito, ó No fim Tá vendo? Recorte aqui E lá está inteiro Então, segue o mesmo esquema Eu vou entrar na minha casa Primeira coisa que eu vou ver é essa parte aqui Né? Inteira E essa parte aqui embaixo, ali Eu não vejo muito Então, começa daqui para cá A instalação do pisograma Porque vai dar recorte Alguma hora eu vou ter que meter a maquita nela E cortar Então, começa daqui Esse nicho daqui E vai espalhando para casa Essa que é a ideia Faço aqui E eu não vejo Esse é o resultado parcial da instalação. Para a gente que não tem experiência, demoramos cerca de uma hora e vinte para a instalação. Do pisograma, antes que alguns mais observação já comente aí, eu sei que alguns pisos ficaram para baixo, e uns estão desnivelados, então assim, depois a gente vai pegar uma terra, que aqui já deu no limite, providenciar uma terra e colocar nivelado, porque essa parte aqui ficou um pouquinho mais baixa do que a demais lá, a ideia é ficar tudo assim, naquele nível lá, beleza? Então é um serviço que não dá muito trabalho, depois eu tenho que arrumar uma ferramenta para fazer esses recortes, que por pouco espaço não dá ali, para poder ter um acabamento mais centrado, beleza? Valeu, forte abraço, e quando eu estiver com o piso, no segundo estágio eu vou mostrando, tá? Até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau!